Sinalizam ali, o Pedrinho sinaliza e largamos, largamos, olha como o Álvaro veio por dentro ali, quase que botou, roda na grama. Mas teve um piloto da fila da direita, né, que é o lado par do grid, que deu um mergulhão pra cima do Álvaro Medeiros, que eu vou te contar, viu? E acho que é o cartista que ocupa agora a segunda posição, deve ter sido o Beni Abdala, foi ele mesmo. É, 22, Beni Abdala, tá brigando pela ponta, aí junto com o Pedro Santa Rosa, lá atrás formou três lado a lado, eita, aí tem o toque, se espreme, passa reto lá, o 29, o Bruno Rabelo Filho, ele quis voltar, ele quis voltar pra fazer a curva, só que já tinha um kart do lado dele. É o outro piloto de capacete branco que vai ali mais à frente. E aqui já tem a disputa pela primeira posição, sendo ultrapassado, vem pra ponta de novo, recupera a posição, aí é o Pedro Santa Rosa. E o Pedro Campos vem com o Borreio Santa Rosa. É, consegue ir pra... Consegue ir pro segundo lugar. Tem os Pedrinhos, tem o Álvaro Medeiros, o Beni Abdala e o Caô Bernardes. Já estão andando colados os cinco. Fazem lá o cajoelho e vão acelerando. Não, nossa câmera já tá lá embaixo, ó. Já chegou. Algo que a gente viu muito na segunda bateria, é essa... Essa disputa entre... Aí o Pedro Santana e o Pedrinho Campos. Com o Álvaro Medeiros em terceiro. Já temos bandeira de advertência sendo exibida pela direção de prova. Sim. Possivelmente pelo piloto que deu aquele chega pra lá no Bruno Rabelo. É, é o 29. Não foi o próprio, na verdade. Tá ali. Foi o Bruno que levou a bandeira de advertência. E o Santa Rosa abre, hein? Abriu, é. Ou é o Pedro Campos? Cadê o... É, cadê o... É o Pedro Campos que é o líder. É o Pedro Campos, é. Santa Rosa... Cadê o Santa Rosa? Alguma coisa aconteceu com ele. Númeral 21. No início da terceira volta... E não o vejo mais. Tá aí ele, ó. Não, o Beni Abdala aí. Beni Abdala e o Álvaro Medeiros. Com o Cauã Bernardes ali. É, tá fora da prova, tá? Confirmaram, tá fora da prova Pedro Santa Rosa. Que judiaria. Aí ele. Que pena. Ah, que coisa. Que pena. Desesperado, né, pela situação. Fazendo um campeonato de tão alto nível, né, Matar? Isso aí entristece a gente. É, é muito chato, né? Especialmente pro piloto que dominou, que veio pra pole position, que fez uma classificatória fantástica, mas faz parte do esporte. Saber perder também é uma arte, né? É uma virtude. É. Mas naquele momento ali é muito duro, né? É doloroso. Eu concordo que seja doloroso. Deixa eu registrar aqui que a única menina que tá no grid, a Nicole Nascimento, tá em décimo lugar, hein? Décimo lugar. Pedro Campos lidera Álvaro Medeiros na segunda posição. Bom, aí é um pega de alto nível, né? Bem na verdade, Álvaro Medeiros é um pega de alto nível. Até porque o Álvaro Medeiros venceu na Mirim o ano passado. Sim. Lá no Beto Carreiro. E uma figurinha divertidíssima o Álvaro Medeiros. Aí já sobe o Negrauzinho, né? Na carreira. É, vai ter que, pela idade... Mais uma advertência. Mais uma advertência ali. E olha, o pelotão tá chegando no Pedro, hein? É. 166. 166. João Malta. É o João Malta. Na meia-meia do João Malta, que foi campeão lá do troféu Ayrton Senna. Olha aí a disputa pela primeira posição. Álvaro Medeiros vai assumir a ponta. Consegue completar a ultrapassagem lá na curva do Cajueiro. O numeral 5, Álvaro Medeiros, assume a primeira posição. Pedro Campos. Ó. Pedro Campos agora vai ser ultrapassado de novo. Nossa, maluco. Pelo... Bem na abidala. Álvaro catou uma zebra ali que o Cajue quase levantou o voo. Ó, e vai ter informação, ó. Vai ser aplicado ali pro numeral... Opa, vamos só ver. A gente vai mostrar a placa e eu já... Eu já trago a informação completa pra você. Mas vai ser aplicada a placa ali pro numeral 1. Tá aí, ó. Número 1, 10 segundos. Queima de largada para Pedro Campos. Queima de largada para... Pedro Campos. Aí complica bastante a situação pra ele, mano. Complica bastante. Aí ele vai saber disso agora, quando ele passar ali. Inclusive com o tempo, então... Aí ele vai ter que se atirar pra frente. É, e aí abrir 10 segundos numa categoria como a cadete, pra ganhar a prova... Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Vai ter que tentar ir pra frente e não... Mitigar isso aí. É, tentar diminuir o prejuízo. Que no momento, joga ele pra décima quarta posição. Décima quarta posição. Só que ainda tem muita prova pela frente, né? Ó. Ah, ele fez o gesto. Por quê? Por quê? Não entendeu. Entendeu nada. BNB Dall, autor da melhor volta. 59,909. O segundo colocado. Ó. Ele vai colocar de lado ali, ó. Faltou um pouquinho de espaço. Ó, e vai ter mais, hein? Vai ter mais penalização de queima de largada. Nossa Senhora. Daqui a pouco já vai aparecer. Nós vamos buscar com a câmera também. Pra trazer. Mas é 3 segundos. 3 segundos. Vamos confirmar. Só vamos confirmar pra quem foi. Mas é uma de 3 segundos. E olha a ultrapassagem na primeira posição. O BNB Dalla. E aí vai tomar de novo. Porque o Álvaro... Vai lá. E é pro BNB Dalla a punição matar. 3 segundos por 22. Que coisa. Os dois pilotos que estão brigando com o Álvaro Medeiros estão punidos com o tempo. Vai receber agora também. Tá lá. Agora o Álvaro tem que trabalhar com a cabeça aí, né? Agora, 3 segundos do BN pra cima do Álvaro Medeiros, teoricamente é algo que poderia acontecer. Mas se o Álvaro for esperto... É isso que eu tô falando. No sentido de talvez não valha a pena a briga. Exato. Se o Álvaro for esperto e não brigar, ele leva isso aí. É. Agora, não pode deixar Bruno Rabelo, Calma Bernardes, Matheus Domingos... Todo mundo chegar, exato. Todo mundo chegar, exato. Quanto mais ele segura a ultrapassagem do BNB e do Pedro em cima dele, mais ele se prejudica. Se puder deixar pra última volta, tá ótimo. O ruim será a turma toda ultrapassá-la. Não, eu digo no sentido de se ele ficar segurando... Não, não, aí concorda, aí não é legal pra ele não. É, aí é isso que eu tô dizendo. Não, ele pode deixar todos os dois passarem. Deixa os dois passarem e vai de terceiro e vai encoboiando os outros dois. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Por enquanto, não. Nessa volta, não. E o pessoal tá chegando, hein? O Bruno Rabelo Filho tá chegando. O Matias Domingos também, o Calma Bernardes. O pessoal tá chegando nesse pelotão da frente. Matheus melhorando muito, né? Depois de um começo um pouquinho complicado, vai ganhando terreno. A Nicole segue na décima posição, que será a nona, com a punição ao Pedro Campos. E temos também a registrar o Lago Goulet, que é o piloto francês. Tá em décimo segundo, que seria P11, na geral, nesse momento da corrida. Tentativa de ultrapassagem feita ali pelo Pedro Campos em cima do Benebdala. Só relembrando que tanto o Pedro quanto o Benebdala têm punições. Opa, número 3. Matias Domingos ao contrário. Matias Domingos vendo o mundo ao contrário. Vai ter que trazer de novo pra pista. Trouxe, mas perdendo bastante posições. E vinha numa corrida de recuperação muito boa, né? Pedro Campos. Vai pra cima do Álvaro Medeiros. O Álvaro Medeiros tem a seu favor aí, que os dois rivais e diretos aqui da prova estão punidos com o tempo. O Pedro Campos, 10 segundos. E o Benebdala com 3 segundos. Já vamos para as três finais na próxima passagem. Prova rápida dessa, da categoria cadete. Álvaro Medeiros está numa condição muito boa pra conquistar o título. Nesse momento com o segundo lugar de Bruno Rabelo Filho. E o terceiro lugar, aí uma disputa já na casa do tempo entre o Cauã Bernardes e o próprio Benebdala. É o segundo do Benebdala. Nesse momento o Cauã seria o terceiro. É. Na verdade o segundo é o Benebdala, né? Que o Pedro está punindo com 10. E o terceiro seria o... Não, o Bruno Rabelo é o segundo mesmo. Porque o Bene tem uma diferença de 0.4. Ah, é verdade. Acresce umas 3 segundos, ele seria 4º colocado. É verdade, é verdade. Ele tem que abrir 3 segundos exatos do Bruno Rabelo pra ser 2º colocado. É verdade, tá certo. É muita conta já nessa altura do campeonato. Não, mas tudo bem. Estamos aqui pra errar e pra acertar faz parte. 3º para o final. Que não pode a gente errar sempre nela. Não, a gente erra só de vez em quando. Só de vez em quando. Agora sim é uma condição que coloca o Benebdala com o segundo. Agora sim. Eles vão acelerando ali. Vão acelerando. E o Pedro Campos vai tentar a ultrapassagem agora. E fez. Fez a ultrapassagem pra cima do Álvaro Medeiros. Já sabe que vai ser punido pelo menos e vai tentar ganhar a corrida. E pode ser a segunda Copa Brasil de Cato seguida do Álvaro em duas categorias diferentes, né? É. Na sequência, né? Ganhou a Mirim. Olha só a briga. E pode ganhar a cadete. Também, olha só. Aí vai passando um sufoco que não precisava estar passando o Álvaro Medeiros. Um risco ali de alguma coisa... É com emoção. É errada. É com emoção. É com emoção o negócio. Você sabe da equipe de quem que ele é? Do Grigoloco, né? É. Então é com emoção. Se tem o Grigoleto no meio, é com emoção. Fica por dentro, faz a manobra. O Pedro vai aplicar mais uma vez a ultrapassagem. Eles estão correndo como se ninguém tivesse punido. Não tô nem aí. Não. Nenhum dos três. Nem ele, nem o Beni Abdala. É. Vamos pra última volta. Vamos pra última volta. Vamos pra última volta ainda. Correndo muito mais risco do que os outros dois. É. Vamos pra última volta. Pedro Campos ali lidera a bateria, mas tá punido com 10 segundos, hein? Então ele vai perder várias posições nesse momento, indo pra oitavo. E olha, nessa brincadeira o Bruno Rabelo vai superando o Beni Abdala e ficando com vice. É. É o que eu falei. Eles ficam brigando ali e aí acabam se prejudicando, né? Deu ruim pra todo mundo. É. Só não tá dando ruim pro Álvaro Medeiros que vai conquistar aí seu segundo título em sequência. E o Pedro Campos, pelo ritmo de prova que estabeleceu, ainda poderá terminar na nona posição. É. Até acabar... Até acabar, desculpa. Até acabar, é, oitava. Até acabar, talvez ainda consiga até alguma coisinha, dependendo da situação lá atrás. E tem briga aqui até o final. Vai vir pra vencer. Álvaro Medeiros. Vai vencer na pista o Pedro Campos, mas punido com 10 segundos com queima de largada. Vai vir pra apontar na reta. E quando aponta na reta, é quadriculada pra ele. Campeão é Álvaro Medeiros. 10 segundos, queima de largada. Vai ser punido o Pedro Campos. Campeão da categoria cadete, Álvaro Medeiros. Númeral 5. Com o Bruno Rabelo Filho em segundo e com a Ombernardes em terceiro. Já com resultados atualizados por cronometragem. E o Ben Abidala em quarto lugar. O Ben Abidala ficou em quarto.